Os alunos da Rede Municipal de Educação de Araras estão participando desde a semana passada da primeira etapa do CIAMA, Sistema Integrado de Avaliação do Município de Araras, aplicado pela Secretaria de Educação em todas as escolas municipais. Trata-se de uma avaliação envolvendo alunos dos ensinos infantil, fundamental, ciclos 1 e 2 e EJA, Educação de Jovens e Adultos, como explica a Secretária de Educação, Mariana Mani Moura. A continuidade da implantação do CIAMA, que é o Sistema Interno de Avaliação do Município de Araras, que estamos implantando nesse ano de 2018, a importância desse sistema não é somente ser um formalizador, de indicador para a produção do IVP, claro que ele é muito importante, mas ele vai complementar o trabalho já realizado dos professores. Então, ele vai compilar todos esses dados por sala de aula, por escola e por rede, que nível de aprendizagem que o aluno se encontra. Então, qual que é o intuito e o objetivo principal das avaliações que vão ser bimestrais, quatro aplicações, é acompanhar a aprendizagem do aluno. Então, a partir do diagnóstico e compilado esses dados, vai poder auxiliar o professor e os gestores dentro das unidades escolares, de quais habilidades eles vão ter que inferir para poder melhorar ou não essa evolução das nossas crianças.